Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês esse chatbot da OpenAI chamado ChatGPT, o que é o novo chatbot do OpenAI que é treinado especificamente para conversa e a gente vai estar falando especificamente sobre esse chatbot aqui nesse vídeo que está tomando a internet, muita gente está usando esse chatbot, já tem mais de um milhão de pessoas usando ele. E vamos falar sobre esse chatbot nesse vídeo, bem? Então esse chatbot é um modelo de linguagem baseado no GPT-3 e já que ele foi treinado especificamente para conversas, ele é capaz de fazer muitas coisas, tá? A gente tem aqui alguns exemplos, tá? Explique, computação quântica em termos simples, a gente pode ver aqui, né? Alguns exemplos básicos. Capacidades, que ele tem a capacidade de lembrar o que foi falado numa conversa anterior. Permite usar questões seguintes, né? E tem a capacidade de não responder caso tenha algum tipo de trigger, né? Algum tipo de gatilho. Ou seja, se eu perguntar algo sobre uma pessoa específica ou sobre algo que não esteja no dataset, ou que ele tenha pouca confiança, ele não vai responder, tá? Tem algumas limitações aqui que pode gerar informação incorreta, pode gerar conteúdo danoso ou com viés, e também só limitado ao conhecimento do mundo até 2021, tá? Coisas depois de 2021 aqui, não vai saber porque. Como esse modelo leva muitos meses para ser treinado, tá, pessoal? A gente tá num tempo hoje em que esses modelos são treinados em muitos, há muitas GPUs por um bom tempo, então cada vez mais inviável treinar isso aqui localmente, a menos que você tenha um supercomputador, tá, e um banco de dados imenso, então isso aqui foi treinado em uma base de dados imensa. Então a gente vai testar aqui, vamos testar conversando aqui, vamos testar algo... Vou tentar falar em português aqui, para ver se ele conhece português, né? É, fala português, então a gente pode fazer perguntas em português. Eu vou fazer esse vídeo aqui em português, tá? Então a gente vai usar português aqui. Escreva, em português, um programa, um programa em C para calcular I. Então a gente tá vendo aqui que ele tá escrevendo o código, tá? É algo que simplesmente parece ficção científica, né? E aí ele vai escrever o código para calcular P, né? E a gente tem aí o N. Até fala como executar o programa aqui. Para usar esse programa, basta compreender e executar em um ambiente C. Ele pedirá que você insira o número. Ah, vamos agora calcular P com Python programa. Fazer algo assim, né? E aqui ele vai escrever o programa em Python, tá? Se a gente quiser copiar isso aqui e testar, tá, pessoal? Se a gente vir aqui... A gente pode até testar aqui, né? Vamos testar esse código. Eu quero testar aqui só para eu ver se realmente está funcionando. Esse aqui vai ser o único exemplo que eu vou estar testando, tá, pessoal? Testar aqui na área de trabalho. Escrevi por. E a gente vai aqui... Número de termos 100. Aqui calculou P, né? Vamos tentar um número maior, né? Vamos tentar... É... Um milhão, né? Dez mil, cem mil, um milhão. Vai aqui. Chegou P com um bom número de... Precisa, não. Treze, quatorze, quinze... Aqui seria novecentos e dois, sete e cinco, né? Deixa eu testar aqui um número bem maior, tá? Vamos tentar talvez um bilhão. Mil, dez mil, cem mil, um milhão. Dez mil, cem milhões, cem milhões, um bilhão. Não deve levar um bom tempo até calcular. É... Eu acho que... Eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Um bilhão é muito, né, pessoal? E tá lento, né? Um bilhão. Então, vai calcular P usando um bilhão de termos. Vamos deixar isso rodando. Seria bacana se imprimir o P, né? Não. Vamos imprimir o I. É... If I... If I... É... Porcento... If I... Eu esqueci como é porcento. É... Vamos ver a cada mil. A gente vai imprimir I, né? Temos. Meu off-top aqui, pessoal. A gente vai escrever esse código aqui, né? A gente poderia até ter pedido o programa pra escrever. E a gente pode ver como tá indo. Beleza. Então, a gente sabe que tá calculando. A gente sabe como funciona. Esse pregão aqui funciona. A gente também pode pedir pra fazer alguns tipos de coisas. Tipo previsão. Tipo... Ah, tipo... Vamos usar isso aqui pra criar... Escrever... Vamos tentar fazer ele escrever um programa bem novo. Tipo... Escreva um programa que usa o algoritmo... Algoritmo PPE, né? Que é Byte Pair Encuring. Treinando... Treinando no dataset... Do Gensin. Da Wikipedia. Em Python. E treinando... Usando... Multithread. Eu praticamente tô pedindo o programa pra criar um programa, tá? Vamos ver se ele realmente vai conseguir fazer isso aqui. Nossa, mano. Ele conseguiu carregar esse código? Não, mano. É inacreditável. Ele conseguiu entender o que eu tava falando. Inacreditável. Então, quer dizer que o Gensen tem essa classe? BPE? Nossa, mano. Então... Esse código já existe, né? Será que a gente consegue... Esse dataset que é um pouco grande, né? Mas... Nossa, é inacreditável que a gente já tem esse tipo de tecnologia. Nossa, então... Eu não tava esperando que isso realmente fosse... Então... Então, vamos lá. Vamos testar outra coisa aqui. Vamos... É... Criar um programa em Python para treinar um modelo de reconhecimento... Vamos lá. Reconhecimento de voz. Use uma... Use o TensorFlow Datasets para carregar o dataset do Common Voice. Comando Voice em português. Em seguida, implemente um modelo similar ao Deep Speech 2, usando a função custo CTC, mais conhecida como City Laws e e-training o modelo. Isso aqui parece ficção científica. Vai lá, Geranda. Ele deve carregar. Ele carregou o dataset em português. Ele conseguiu identificar. Aí tá escrevendo código. Tá escrevendo código. Será que isso funciona? Eu não sei se isso funciona. Será que isso funciona? Tá salvo aí, né? Depois eu posso ver. Tá aqui o código. Vou salvar esse código. Eu não sei se funciona. Esse 26 aqui são os 26 caracteres, tá, pessoal? E não tem a função de normalização. Então, ele não vai normalizar, né? Ele vai... É, não vai normalizar. Teria que... Eu vou ter que... Ele tá aqui. A gente tem que passar mais coisas aqui. Modelo, né? É o GCC. Ok. Cri uma função para o arquivo de áudio do dataset usando a função MSC do TensorFlow. Ok. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa função aqui. Aqui. E a função. E crio uma função. Vamos testar novamente. Eu posso tentar editar o código. Vamos ver se ele vai normalizar, né? Criar a função que normaliza o arquivo de áudio. Tá escrevendo o modelo de boas. Aí ele tá escrevendo o modelo. Deve ter os mesmos... Os 26, né? Que é o vocabulário. Nossa, ele tá... Foi o WordShape lá, né? Ele tá escrevendo diferente esse modelo aqui. Parece como o modelo do DeepSpeech. Só que tá escrevendo muitos layers, né? Ele colocou o número de palavras. Só que eu cheguei no limite. Eu cheguei no limite, ó. Tá criando a função normalizar. Aí cheguei no limite. Cheguei no limite de texto? Cheguei no limite. Então, o único problema é que tem um limite de caracteres. Mas se não tivesse esse limite de caracteres... Não, ele tá gerando. Tá gerando. Tá gerando. Gerou o código. Ele gerou o código aqui, pessoal. Gerou o código de normalizar o áudio. E eu acho que esse código tá certo, tá? Ele não usou o Minimax, que é pra normalizar dentro de um intervalo. Mas tudo bem. Aqui ele ia criar a função ctc, tá? Essa função aqui é bem... É exatamente assim que se escreve. Nossa, mano. Se eu quiser escrever uma função, é assim. Eu criei uma classe em Python para fazer... Para calcular... Para calcular o custo ctc com o Keras usando o TensorFlow back-end. Vamos ver se ele realmente vai criar essa classe. Então, ele vai usar o TensorFlow back-end? É, exatamente, exatamente. Essa classe... Tá um pouco diferente, mas... É, exatamente isso aí. Não acredito. Isso aí... Esse Blink Dex... Nossa, é um pouco diferente, mas... Realmente se parece muito aqui, tá? Número de classe. Eu vi que eu vou passar no Moradão Compile. Exatamente. Aqui basta ctc loss. Nossa, mano. Isso é... Isso é inacreditável, tá? Para programar. Espero que isso aqui esteja sempre disponível. Porque se a gente quiser aprender a programar isso aqui... Isso aqui vai ser tipo o leap que a gente vai conseguir com isso aqui. Vai ser uma coisa absurda, tá? Imagina não ter que pesquisar na internet como fazer algo e apenas abrir um browser e ter basicamente a resposta a alguns cliques, alguns segundos, tá? Se a gente... Se você aprender a como escrever prompts mais detalhados, as possibilidades aqui são imensas. Vamos ver um pouco mais na questão de conhecimento, né? Deixa eu pensar algo bem específico. Qual o modelo de celular que Neo usava no filme Matrix de 1999? Eu acho que era um Nokia ou alguma coisa. Motorola? Era um Motorola? Eu não lembro o que era um Motorola. Mas como vocês podem ver, isso aqui, pessoal, é o que eu tenho tentado aprender durante todos esses anos. E a gente vê... Se vocês acompanham o canal, vocês viram aí o quanto a inteligência artificial vem evoluindo. E o salto gigantesco que a gente teve a partir da arquitetura Transformer e o GPT, né? Na terceira versão do GPT. Isso aqui já consegue fazer esse tipo de bagulho que parece ficção científica. Vamos ver o dezembro aqui, um pouco menos. A gente pode escrever um programa. Talvez... Talvez... É... Tem algumas coisas de lógica, né? Ah... Quais são... Deixa eu ver alguma coisa aqui. É... Escreva... Um programa... Um programa... Que... Ah... A gente pode tentar fazer qualquer coisa, pessoal. Que capture a tela em C Sharp... Usando a... Qual API a gente usa em C Sharp? Ah... Qual API... Vamos usar OpenCV, tá? E... Grave... Isso... Num arquivo. O que a gente está tentando fazer aqui... É algo surreal, tá? Aí... Importou OpenCV Sharp, né? Que é uma biblioteca... Ah... Nossa... Então ele está capturando... Eu consigo ler exatamente o que ele está fazendo. É a mesma função que você faz. Só que ele fez um... Apenas escreveu... É uma imagem, tá? Capturou. Então esse código aqui deve funcionar, tá, pessoal? Essa função aqui já vem em Python já, especificamente. Só que... Ah... A gente... Vamos lá. Vamos modificar isso aqui, né? Ah... Dentro... De um loop... Ah... Grave... A imagem... A imagem... Em memória... Comprima... Usando... GZIP... E... Envie... Via... Network... Stream... Então a gente vai tentar fazer um programa super complexo, tá? Aqui... Usando isso... Vamos ver se realmente vai fazer isso. Ele vai abrir... Ele está abrindo o vídeo... Abriu o Network Stream... Entrou o loop... Está lendo o frame... Vai abrir o mesmo stream... Vai escrever o frame para a memória... Vai comprimir o frame... Comprimir o frame... É... Escreveu na Network Stream... Nossa, mano... Isso é muito irado... Então no Network Stream aqui... Só que falta... Ah... O IP, né? Falta especificar o IP... Então a gente... Se a gente quiser escrever um programa muito complexo... Complexo... Estou sem palavras, tá? Se a gente quiser escrever um programa muito complexo com isso aqui... É totalmente possível, tá? É só o limite... O limite... A imaginação é o limite... Claro que esse programa tem um limite... Só que... É difícil saber onde está esse limite, né? Já que a gente está começando a usar chip de aplicação agora... Isso aqui parece ser totalmente... Plausível... Só que a gente tem que testar, né? O MemorStream Network... Você não especificou... Ah... O IP, né? Mas se a gente estabeleceu um IP... Se a gente quiser escrever um servidor e um cliente... Usando esse código... Eu acho que essa ferramenta aqui vai... Vai ser este sinal para quem quiser programar... Então eu acho que vai ter uma nova onda... Na questão de desenvolvimento que a gente vai conseguir... A gente até pode explicar o código, né? Vamos ver aqui... Escreva um servidor... Escreva... Escreva um servidor... Em C Sharp capaz... C Sharp capaz de atender vários clientes... E explique o código... Isso aqui... Isso aqui, mano... É ficção científica... Isso aqui... É ficção científica... Então deve escrever... O código... E eu quero que ele use... Está demorando um pouco... Talvez... A quantidade de pessoas que estejam usando... Esse programa normalmente sejam várias, né? Então... Eu vou usar os sockets... Que eu acho que é a melhor forma de escrever networking em C Sharp... Vamos ver se realmente vai... Está demorando um pouco... Acho que deve ter muita gente usando, né? Começou, né? Exatamente... Exatamente, pessoal... Então ele cria uma thread para cada cliente... Aqui ele fica esperando... Então a thread principal fica esperando o cliente... Quando esse cliente chega... Ele cria uma nova thread... E aqui chama esse... Esse callback, né? Esse delegado aqui... Pequeno... Pequeno corte de delegado... Para fazer exatamente isso... Isso é inacreditável... Aqui ele... Faz o decoding dos dados que foram enviados... Absolutamente fantástico... É... Vamos ver aqui outras coisas que a gente pode... É difícil pensar... O que eu posso fazer, né? É... O que a gente poderia tentar fazer... A gente pode... Deixa eu ver aqui, mano... E pensar que isso nasceu da ideia de apenas treinar um modelo de linguagem... Apenas um modelo que prevê a próxima letra... Na verdade, a próxima palavra... É capaz de fazer isso... Absolutamente impressionante... Vamos ver esse aqui... Cria... Cria... Uma linguagem... Tenta fazer algo mais... Mais... Fora de lógica... Artificial... Que misture... Palavras... De... Português... Inglês... Francês... Italiano... Ah... Por exemplo... Bom... De... Significa... Bom dia... Ah... Deixa eu ver aqui... I... Mal day significa bad day, dia malo, dia malo, ou como dizer em que dia é o seu aniversário. Vamos ver se realmente eu consegui fazer isso, isso é algo, ah, desafio complexo, ele tá dando uma resposta porque é difícil, eu não quero a resposta porque não é possível fazer, eu quero a resposta. Bom day, deixa eu ver aqui, a criação de negócio artificial que mistura palavras é um desafio complexo que envolve a análise de falantes. Ah, quero ver aqui, bom dia seria bom day, só fixo daí, bom dia. Não conseguiu, ele me deu a resposta porque não consegue. Criei uma lista de frases em francês que um falante de português poderia entender. Quero ver isso aqui, pessoal, quero ver esse tipo de conhecimento sendo, qual é a palavra mesmo? Sendo inquirido, né? Ele me deu as respostas aqui, pessoal, me deu as respostas. Só que não acho que são tão... Deixa eu tentar fazer aqui, por exemplo. Mira em japonês. Japonês, japonês e espanhol tem um significado semelhante. Qual é? Vamos ver se realmente o modelo consegue entender isso. Mira em japonês e espanhol tem um significado semelhante. Qual é? Vamos ver se ele consegue entender. Porque, tecnicamente, esse modelo aqui deve saber japonês, né? E deve saber espanhol também, então... Já que eu tava usando em inglês, aí eu testei português, viu? Ah, não. Ele me respondeu aqui. O verbo mira em japonês e espanhol não tem um significado semelhante. Em japonês, mira é um verbo que significa olhar ou ver, enquanto o espanhol mira é um verbo que significa apontar ou mirar. Exemplos de uso de mira em japonês. Mira ou tojite anomira ou miteiru no. Exemplos de uso em milho espanhol. Apontar a minha mira adonde miras. Nossa, mano. O tipo de resposta é tão... É tão interessante, porque tem tanto insight, né? Se ele é inquire, 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 inquire. Significado. Inquire. Acho que é inquire, né? É inquire. Vamos ver se... Essa palavra eu tinha falado antes. Só que eu não consigo lembrar em português qual é o significado de inquire. Ou é inquire. Ah, perguntar, investigação. É algo tão simples, né? Então, perguntar. E ele cria aí as... As traduções quase perfeitas, né? Esse poder é capaz de fazer outra coisa. Não é só tradução. Ele faz tradução, cria linguagens. Traduz linguagem, tá? Se a gente escrever... Colar um código aqui... E perguntar pra ele traduzir. Acho que ele é capaz de traduzir, né? É absolutamente fantástico. Ah, deixa eu ver aqui algo. Será que ele sabe distâncias? Provavelmente sabe distâncias, né? Qual a distância... De Madrid... Para... Ah, Manaus. Em centímetros. Eu quero ver se realmente é capaz de... Em centímetros, pessoal. Não em metros, nem em quilômetros. Em centímetros. Vamos... Vamos... Fazer o trabalho desse modelo um pouco mais complexo. Provavelmente ele deve ter aprendido a converter metros em centímetros, né? Em praticável e pouco significativo. Gente, tem aí, ó. A distância próxima da manhã é 11 mil quilômetros. Então, em centímetros, a distância seria cerca de um bilhão e cem milhões de centímetros. Nossa, mano. Então, realmente é algo de outro nível, tá? Eu realmente quero testar muitas coisas que eu consigo fazer com isso aqui. Espero que o modelo seja disponível há mais tempo. Deixa eu pensar aqui em outro tipo de problema. E vocês podem comentar abaixo, pessoal, o que vocês querem ver, tá? Sobre esse programa. Eu ainda quero saber exatamente qual foi o hardware que foi usado. Deixa eu ver aqui qual foi. A gente pode perguntar o modelo usado para treinar o GPT-3. Quais GPUs, dataset e custo e número... Isso aqui é muito Black Mirror. Ok, vamos ver se realmente... A gente está perguntando o modelo, quantos GPUs, hardware e custo foi usado para treinar o próprio modelo. Porque já que ele é treinado praticamente um monte de informação que tem na internet. Vamos ver se realmente consegue responder essa pergunta. Tá aí. Foi treinado. Infelizmente, eu não sei. Não sabe. Me deu um site. Então, isso aqui foi... Porque o modelo foi condicionado, tá, pessoal? Esse modelo foi condicionado para não gerar respostas em algum tipo de prompts. Porque quando ele não tem uma certa confiança, né? Ele vai dar esse tipo de pergunta aqui. Mas se eu clicar aqui... Ele me deu um link, né? Não sei que a gente consegue abrir esse link. Deixa eu ver aqui. Não tem. É, esse link não está funcionando. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dado e... A NVIDIA pode usar FP8 como tipo de dado em sua GPU. Vamos ver se realmente é possível fazer isso. Se o tipo FP8... Eu estou fazendo com uma pergunta aqui muito específica, tá, pessoal? Existe FP16, né? Que seria o Half Precision. Vamos ver se realmente... Aqui, olha a resposta. Incluindo FP16 e FP33. Mas não é possível afirmar com certeza se ela suporta o formato FP8 sem consultar a documentação técnica da NVIDIA. É recomendado verificado... Vamos ver aqui. Será que... Será que é... Escreva... Escreva um código que emule a FP8 usando FP16 em C++ para computação Cuda. Vamos ver se ele realmente consegue fazer esse tipo de coisa absurda, tá, pessoal? Estou praticamente pedindo para poder fazer algo que acho que nenhum ser... Talvez um ser humano com muita experiência em C++ e a Cuda seja capaz de fazer, né? Vamos ver se realmente consegue fazer isso. Será que isso funciona? A gente não sabe realmente se funciona, né? Pode gerar algum tipo de... Crie um número em F8 a partir de um sinal e responde na matriz em F16. Eu sei que é possível tipo Batch, que é a linguagem Descriptive do Windows, não suporta tipos flutuantes. Então, muito tempo atrás, acho que 10 anos atrás, eu fui criar uma calculadora usando Batch. E para ter acesso a pontos flutuantes, vamos ver aqui... Vamos ver se realmente vai criar aqui, né? Seria o arrobaecooff, que é um script bem velho, tá? Que é usado basicamente para poder executar algumas tarefas no Windows. É bem útil. Vamos ver se o modelo é capaz de fazer isso. Aí, está usando o arrobaecooff, loop. Está usando aí. Só que ele não faz ponto flutuante, tá? Aqui ele vai fazer apenas... Realmente, não vai fazer ponto flutuante. Ele vai fazer apenas tipo inteiro, né? Nossa, isso é muito da hora. Faltou... Que faz... Cálculo... 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 Em ponto... Flutuante. Aqui vai ter que usar um hack, né? Que é... Um hack que eu fiz, eu não lembro exatamente qual é o hack. Só que ele roda... Ponto flutuante. Usando números inteiros, apenas mudando a vírgula, né? O expoente. Vamos ver. Esse código CUDA aqui, eu não sei se está certo. Porque eu não progamei em CUDA ainda. Mas... A ideia é interessante, né? A gente criou aqui praticamente uma nova IP, né? Uma nova... Propriedade intelectual. Só usando o modelo de linguagem, a gente talvez... Eu não sei se aqui está... Ah... Ponto flutuante. Será que funciona esse código? Thousand tokens... Eu não sei se realmente funciona. Tá. É muito interessante. Então a gente criou um código aqui que... Esse é o tipo de coisa que eu quero ver, pessoal. Eu quero ver no futuro, exatamente onde a gente vai chegar. Porque a gente pode gerar uma nova revolução científica usando esse tipo de conhecimento. Vocês viram aqui, eu fiz algo praticamente que eu acho que poucas pessoas seriam capazes de fazer naturalmente. E eu nem tenho conhecimento de CUDA, tá? É algo realmente baixo nível, que são pessoas que passam anos se especializando nesse tipo de conhecimento. E a gente pode aí estar vendo. Qual é a analogia para a mão que se desenha? Qual seria a melhor analogia para o desenho da mão que se desenha em relação... Quando se trata... Quando se trata... Quando se trata de Inteligência Artificial. Tem uma foto que eu não sei se vocês viram, que é uma mão que está se desenhando, tá? É uma foto bem icônica, que eu acho que é uma foto que realmente expressa mais ou menos... Expressa... Expressa realmente mais ou menos como pode ser o futuro de Inteligência Artificial. Onde a gente estaria usando Inteligência Artificial para gerar Inteligência Artificial, né? Deu mundo fazendo aí daqui. É a mão de ferro, né? Então, se chama a mão de ferro... Eu acho que se chama mão de ferro. Esse modelo não é capaz de gerar imagens. Seria bacana se ele tivesse acesso ao banco de dados de imagens e desse algumas imagens como resultados relevantes, né? Vamos tentar escrever outro tipo de código, né? Mirabolante. Vamos fazer isso em Python, né? Crie um programa... Programa em Python para fazer multiplicação de matrizes usando uma GPU. Vamos ver se realmente esse tipo de coisa existe. Eu sei que existe qual o nome daquela biblioteca que é usada naquele framework japonês. Eu não lembro mais o nome. O Chainer. É o Chainer. Então, o Chainer usa essa biblioteca, que é o Kupai. Então, tá usando aí o Kupai, né? Pra fazer a multiplicação de matrizes. Ah, então tá fazendo aí. Ele escreveu o código. Então, realmente, ele fez o que eu tava esperando, que é usar o Kupai pra fazer esse tipo de cálculo. Ah, será que a gente consegue expandir pra fazer FP8? Ah, será que é FP8? Ah, FP8 funcionaria como um formato, um tipo de dado para machine learning? Como assim, como o inch 8? Eu vou fazer um tipo de pergunta muito fora do escopo do que eu acho que esse modelo é capaz de fazer. Vamos ver qual vai ser a resposta, né? É muito interessante esse tipo de coisa. Eu acho que FP8 é um formato que eu não vi sendo muito falado ainda, pessoal. Vamos tentar novamente aqui. Ele não gerou uma resposta completa. Eu acho que o FP8 tem muito espaço, já que com os modelos gigantes, a espacidade desses modelos... Já que o inch 8 funciona, por que o FP8 não funcionaria, né? Essa é a minha razão por trás. Só que o FP8 não tem aceleração por hardware, né? O único formato que tem aceleração por hardware é inch 8. Só que a minha ideia seria virtualizar com o FP16. Então, o FP16 rodaria dois o FP8. Ah, vamos ver aqui. Não sei, mano. Será que a gente... Cri... Uma classe... Em Python... Que... Emula... FP8... Usando o tipo... De dado... FP32... Cada... FP32... Roda... 4... FP8... Sendo assim... Qual seria o código? Código... O código... Usando... NumPy... Como... Backend... Vamos ver se realmente ele vai criar algo que faça sentido. Ah... Vamos ver... É tão fascinante a ideia de você poder usar a inteligência artificial dessa maneira, de uma forma tão... Vamos ver... Vamos ver... Um emulador FP8, né... Um emulador FP8, né... Matiza... Será que realmente funciona? Esse é o tipo de coisa que... Ele assinou o quê ali, pessoal? Esse é o tipo de coisa que... Ele assinou o quê ali, pessoal? Mas... Será que funcionaria? Será que essa ideia que funcionaria? É algo que eu vou... Eu vou tentar ver ainda... Se realmente... Ah... Vamos... Vamos tentar fazer algo mais complexo... Crie... Uma rede neural... Em Python... Que... Usa... Logic... Gates... Como... É... Forward... Pass... Ao invés... De... É... Multiplicação... 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 Essa é uma ideia que eu tive algum tempo atrás, só que eu não sei se funciona... Usar o Logic Gates... Como uma forma de fazer o passo, né... Fazer o forward... Numa rede neural... Será que um código desse funcionaria? Eu só vi um paper falando sobre isso... Eu não vi... Não vi mais alguém falando sobre isso... É... Eu tenho que usar o Logic Gates... Vamos ver se ele vai realmente na... Na... Na função forward... Que será que eu vou usar o Logic Gates? Ela tá usando o Logic Gates... Será que funciona? Eu vou rodar esse código, hein... Essa é uma rede neural... Que eu acho que é mais uma... Escondido... Um elástico... A função forward... A função forward... Será que... Funciona? Vamos... Vamos... Vamos copiar esse código, pessoal... Vamos ver aqui... Rapidinho... Eu quero ver aqui... Desktop... Logic... .py... Deixa eu ver aqui... Código... Será que vai treinar? É... Vamos ver aqui... É... É... Vamos ver aqui... Com... Dezesseis... Exemplos... Cada... Coluna... Tem... Dois... Números... Coluna, né... Acho que é coluna em vez de linha... Será que realmente esse código funcionaria? Usando o Logic Gates... Não tem o... Tem o train... É... Tem o train, pessoal... Deixa eu... Eu poderia testar aqui, né... Rapidinho... Deixa eu ver aqui... X é igual... Ah... Vamos ver... Um zero... E... Y é igual a... Zero... E vamos ver aqui... For Epoch... E Range... 100... Deixa eu aumentar aqui... Nn.tronxy... Função train... Tem o learning rate, né... Que a gente pode passar... Ele não usa o learning rate... Interessante... Ele não usa o learning rate... Será que a gente... E a gente pode passar... É... Computar aqui, né... Range... Nn.forward... E... X... Vamos ver se esse código funciona... É... Tipo... Não suportado... Entre lista... E int... É... Não... Não deu certo... Mas usando logic gates... Como forward... Então... Quando o X é maior que zero... Retorna um... E... O zero... Interessante... É... Realmente... É... É... Que criou exatamente... A data set... Bem pessoal... Esse foi o vídeo, tá... É... Ficou bem longo o vídeo... Mas... É isso... A gente vai fazer uma exploração aí... Tá... A gente tá explorando... O que a gente pode ver... Quais ser os limites desse modelo... E eu vou estar fazendo mais vídeos... Falando sobre isso, tá... Espero que vocês tenham gostado... Ah... Se você gostou... Deixa o like... Não se esqueça de se inscrever no canal, tá... Então é isso... Falou e fui... E aí...